Você é uma pessoa assistencial? Você gosta de ajudar os outros, servir ao próximo, tem compaixão pelo próximo, sabe se colocar no lugar do outro para sentir qual é a sua verdadeira necessidade? Você gosta de fazer o bem, não importa quem, ou você está sempre escolhendo quem você vai assistir? Você sabia que o nosso comportamento fala sobre muito, sobre o que somos de fato como pessoa? O nosso comportamento, ele revela se de fato nós somos assistenciais. Durante muitos anos eu estudei a personalidade humana para poder escrever um livro sobre este tema. Meu nome é Flávia Rogic, eu sou autora do livro A Consciência Centrada na Assistência. Bom pessoal, o que eu trouxe para o livro de relevante? Muitas vezes nós pensamos que somos pessoas extremamente assistenciais, que a gente faz o bem e que a gente está sempre pensando e fazendo algo pelo próximo. Mas nem sempre isso é verdade. Muitas vezes a gente mal tem tempo de cuidar da gente mesma. Então, por exemplo, se você tem que pagar a conta de luz, pagar aluguel e você tem que viver e sobreviver, às vezes você tem um fator externo, extraconsciencial, que é a falta de dinheiro e que te impede de fazer assistência. Então a assistência, seja ela qual for, ela precisa ser qualificada. Ok? E é isso que eu trato no livro. O meu livro A Consciência Centrada na Assistência, ele fala muito sobre a crise existencial que às vezes nós entramos, porque não nos sentimos úteis à humanidade. E fazer assistência é o segredo, é a chave da vida que nos traz uma alegria diária, porque nós estamos sendo úteis ao próximo e fazendo algo por nós também. Então ajudar o outro, em primeiro lugar, é ajudar você. Outra coisa importante também que eu tenho na experiência, nesses anos de psicóloga e muitos anos fazendo a prática diária da TENEPS, é que quanto mais eu me dedico à assistência ao próximo, principalmente através da escrita de livros, mais assistência eu recebo. Então, primeiro eu tenho um bem-estar íntimo de estar conseguindo realizar o meu propósito de vida, e também tenho uma assistência, né, que a gente fala que é da espiritualidade, da multidimensionalidade, que me apoia constantemente para fazer aquilo que eu considero prioritário. O meu livro trata sobre isso, né, sobre os travões da assistência, porque muitas vezes a gente tem a intenção de ajudar, mas a gente não está preparado para tanto. Então, gente, por que é importante a gente pensar sobre a personalidade assistencial? Porque, às vezes, nós temos travões que impedem a qualificação do desenvolvimento da nossa assistência. E esse livro que eu escrevi foi baseado muito na minha experiência, convivendo com o professor Valdo durante mais de 15 anos, aqui em Foz do Iguaçu. Com ele eu aprendi muito sobre a qualificação da assistência, porque o meu livro fala de reciclagem, né? Ele fala de você reciclar a sua personalidade, reciclar a sua existência, para você poder fazer uma tarefa assistencial boa, funcional, para todas as pessoas, sem ter que estar escolhendo o assistido. E, para isso, você precisa ter uma autoconfiança, uma autossegurança, de que aquela tarefa que você está fazendo, que ela é funcional, que aquilo está dando certo, que não está estagnado e que você está caminhando. Mesmo que a gente ainda não esteja num nível muito alto, na escala evolutiva das consciências, a gente pode fazer muita assistência desde que a gente tenha uma coisa chamada autoconhecimento. Então, eu investi muito em auto-pesquisa e autoconhecimento para fazer esse livro, estudei muitas personalidades assistenciais para poder me melhorar no meu trabalho diário e eu selecionei um capítulo aqui que eu acho relevante da gente falar, que são os travões da assistência eficaz, né? A gente, às vezes, está fazendo uma assistência, mesmo na sociedade em geral, né? Às vezes, você é psicólogo, bombeiro, médico, assistente social ou médium no centro espírita, né? Cada um faz a sua assistência e, às vezes, a pessoa trava. Ela se sente estagnada, a coisa não vai para frente e ela não sabe o que está acontecendo. Então, quando isso acontece, a gente tem que dar uma parada, recuar e ver onde que eu estou marcando o passo. E aí, o que a gente tem que fazer? Que é o ensino no meu livro, né? Você tem que fazer a metria da sua personalidade. A gente chama isso de conscienciometria. Fazer a metria, mensurar na sua personalidade o que a sua consciência precisa mudar para que essa assistência se torne cada vez mais eficaz e que você possa se tornar cada vez mais útil para a multidimensionalidade, que é a espiritualidade em si, que a gente fala no dia a dia. Então, como é que a gente vê, de fato, quando existe um travão? Às vezes, você vê, por exemplo, o médium passista que fica obsidiado ou assediado. Ele não pode assimilar o assédio da pessoa e não saber desassimilar. Então, tem um travão aí. Ele tem que aprender a dominar as energias. Tem um psicólogo também. Ele é psicólogo há muitos anos e, de repente, ele fica deprimido. O psicólogo não pode ficar deprimido para atender o paciente deprimido ou ansioso. Ele tem que se tratar primeiro. Então, surgiu um travão, a pessoa tem que identificar por que ela está passando por essa fase. E isso pode acontecer com todos nós, gente. Policiais, médicos, qualquer um que esteja na área de assistência, até o motorista de ônibus, o gari que está fazendo uma grande assistência, limpando as nossas ruas, deixando tudo limpinho para que a gente possa se locomover. Todas essas pessoas, em algum momento, passam por alguma dificuldade íntima, que a gente chama intraconsciencial, intrapessoal. E a gente precisa identificar qual é esse travão para a gente seguir em frente. O meu livro é um manual de autoressinologia. É um nome engraçado, né? Mas é um manual de autoreforma, de reforma íntima, voltado para assistência. Então, eu fiz esse livro muito motivada para ajudar as outras pessoas a se reciclarem. Porque a reciclagem íntima, a reforma íntima, ela dá muito trabalho. Porém, os ganhos são grandiosos. Outro fator é a robotização existencial. A robotização existencial é você estar fazendo mais do mesmo a vida inteira, o mesmo tempo, do tempo todo. Em qualquer área, você pode estar numa crise, você pode até fazer assistência. Mas a coisa não melhora, não deslancha. Você se sente meio robotizado, meio autômato, meio automatizado, como um robô. Então, você tem que fazer alguma coisa, ampliar a sua assistência, fazer algo mais, algo diferente, que também te motive. A gente não pode fazer uma assistência pelo outro sem lembrar que a gente tem que fazer aquilo que nos dá prazer de fazer. Entendeu? A gente tem que saber também os nossos limites. Por isso que a metria, a conscienciometria, é muito importante. Eu tenho que saber o que eu amo fazer, fazer aquilo que eu gosto e mensurar, avaliar e mensurar, aferir qual é a minha capacidade de execução desse trabalho. Mas nunca esquecer que eu sempre tenho que fazer aquilo que eu gosto. Nós nascemos para sermos felizes. Então, essa visão da assistência, de que você tem que se auto-sacrificar, se matar pelos outros, ficar insatisfeito com o burnout, desanimado, desmotivado, entrar em crise existencial, uma crise negativa de falta de crescimento, ela exige que você se conheça profundamente para você poder modificar, então, a sua vida. E primeiro a gente faz uma coisa que a gente aprende aqui na Conscienciologia. Primeiro você faz a ressexes, que é a reciclagem existencial. Você modifica o exterior, né? Você pode modificar o exterior, que é muito mais fácil. Você modifica a sua vida, suas companhias, você pode mudar de cidade, né? Isso é muito importante. E também a gente tem que fazer a reciclagem íntima. Dentre outros temas do livro, eu falo também sobre o auto-assédio, que é a auto-obsessão, é a auto-perseguição, é aquela mania que a gente tem de se auto-depreciar. A gente, dentro do consultório terapêutico, o que a gente vê? O que é o mais comum entre as pessoas deprimidas e ansiosas é a auto-depreciação. Então, as pessoas têm comportamentos e pensamentos autodestrutivos e a gente vê também dentro da Conscienciologia que o estágio mais avançado, que eu acho, que eu considero, da reciclagem íntima é o auto-desassédio. Às vezes, o professor Waldo Vieira falava que às vezes vão demorar vidas, né? Para a gente superar o auto-assédio. Mas eu acho que não. Eu acho que a gente pode, né? Se você for uma pessoa determinada em mudar realmente, enfrentar a si mesmo, se você fizer um diário, seu roteiro, seu inventário de auto-pesquisa, você pode acabar com o seu auto-assédio. E como é que a gente faz isso, gente? Primeiro, se conhecendo profundamente. É a auto-assistência recicladora que eu chamo, que é um outro capítulo do livro. Você tem que se conhecer profundamente para você poder se auto-reciclar. Porque, olha só, como é que eu vou mudar alguma coisa na minha personalidade se eu não sei o que eu tenho que mudar? Geralmente, né, nós seres humanos, é do ego, é da natureza humana, a gente olhar só para as nossas qualidades e não olhar para os nossos defeitos. Mas qual que é o exercício nosso mais grandioso na auto-pesquisa? É claro que você tem que reconhecer suas qualidades, seus trafóres, para você manter sua auto-estima saudável e seu amor próprio. Porém, você tem que conhecer muito bem quais são os seus defeitos que são possíveis mudar. E aí você vai fazer uma estrutura, uma programação de reciclagem íntima. Eu sei que, às vezes, é muito doloroso você olhar para si. A Recinha, ela tem um momento em que ela é difícil, que, às vezes, você olha e você vai falar assim, ai, de novo eu fiz isso? Então, como é que eu fiz isso? Só para passar a minha experiência, né? Eu fazia assim, foi dica do professor Waldo também, ele falou assim, todos os dias, porque eu dava aula de autoconscienciometria. Então, quando você dá aula de autoconscienciometria, você é obrigado a se ver. E toda hora aparecia uma nova dificuldade, uma nova dificuldade. Eu falei, nossa, professor Waldo, são tantos trafáres assim. Ele falou, sim, somos um supermercado de trafáres. Vai ser o custo humano. E aí, eu me dava uma dica para superar isso. Ele falou assim, você vai ter um diário, né? Faça um diário escrito, anote todos os seus erros do dia. É claro, né, gente? Isso dá trabalho, né? Imagina. Aí eu chegava no final do dia e falava assim, não, hoje eu fiz isso, 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 isso. Eu fiz uma lista das dificuldades e eu repetia coisas que eu repetia, entendeu? E aí eu comecei a anotar. O fato de você anotar, depois eu estudando na pós-graduação na Psicologia, você aprende que você, quando você escreve, você corticaliza as emoções. E o que é isso? Quando você corticaliza uma informação, você fica menos emocional e mais racional. É muito importante anotar as suas dificuldades. Então, eu comecei a fazer esses diários e comecei a ver que, quando eu anotava, eu ia melhorando. E é claro que eu criei as minhas técnicas. E as minhas técnicas estão no livro. Então, esse auto-assédio, ele é possível você superar assim, desde que você, gente... A gente precisa de uma coisa muito séria para fazer a auto-pesquisa. Chama-se amor próprio e auto-estima. A pessoa tem que ter auto-estima para se ver por dentro, se reconhecer, se torne prazerosa. Tem até um verbete que fala, né? Reciclagem prazerosa, reciclagem prazerosa. Chega uma hora em que você começa a gostar, porque você começa a se superar de uma tal maneira que você fala, nossa, eu consegui superar isso aqui. E essa é a maior vitória do ser humano, né? Vir pra esse planeta, mudar aquilo que ele pode mudar e se sentir vitorioso consigo mesmo, sem ter que falar pra ninguém. Isso é muito bom, sabe? Isso faz a gente crescer por dentro. Gente, eu tenho que ter um carinho por mim, pra eu poder fazer auto-pesquisa e auto-penhecimento. Eu tenho que me respeitar, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que ter paciência comigo, tá? Eu tenho uma placa aqui no meu... Eu escrevo muito, né? Então, escrever é se reciclar, porque você vê tudo de você. Eu tenho uma placa aqui no meu escritório que é É proibido pensar mal de mim. Eu não penso mal de mim mesma. Podem falar mal de mim, eu não ligo, entendeu? Eu dou lives, eu escrevo, né? E a gente sempre sabe que sempre vai ter alguém que vai... Que nem todo mundo que vai gostar da gente e que as pessoas vão falar mal da gente. Mas eu não ligo pra isso, né? Aprendi com o tempo a abrir mão disso aí. Talvez pela idade também, pela maturidade, né? Quando a gente passa dos 40, a gente já não liga mais tanto pra isso. Mas abrir mão do que pensam de você é muito importante pra você não ficar auto-assediado. E também é proibido você pensar mal de você. E você tem que ter paciência com você. Ou seja, uma hora que você não dá conta, para! Para, não, não tô dando conta. Vou parar um pouco, preciso de ajuda, vou pedir ajuda, entendeu? A gente não pode ter vergonha de pedir ajuda quando a gente precisa. A gente, às vezes, não tá dando conta do serviço, vamos chamar um colega pra trabalhar com a gente. Se você não tá dando conta do que você tá fazendo, vai fazer um curso pra se informar, pra você melhorar, entendeu? Então, o tempo todo, o primeiro caminho pra você ser um assistente eficaz, uma consciência centrada na assistência, é você fazer uma auto-assistência recicladora, né? Porque você vai se assistir pra você se melhorar. Ainda tem isso, ó. Eu não tô abrindo mão da minha evolução. Eu vou me assistir, eu vou ver quem eu sou, né? Vou puxar o freio de mão da minha assistência. Às vezes, por exemplo, você tem que parar de dar aula. Por exemplo, um professor que tá com burnout, ele tem que parar, para de dar aula um pouco, aí o que ele faz? Ele recua, vai se tratar pra depois ele voltar muito melhor, tá certo? Então, a auto-assistência recicladora é isso, é você se reciclar, se melhorar pra você poder assistir mais e mais e mais. Então, eu coloco aqui uma série, uma listagem, por exemplo, aqui, de situações que você não pode ter pra não ficar auto-assediado. Ansiosismo, agressividade, autoritarismo, baixa auto-estima, ficar dependendo muito dos outros, dramatizar os problemas, insociabilidade, uma pessoa mal-humorada. Sabe aquela pessoa que tá sempre com a boca torta ou de cara ranzinza? A pessoa tem que, alguma coisa aqui, mudar a gente. Não precisa nem de ser psicólogo ou conscienciólogo pra perceber que a pessoa tem que se reciclar. Porque o que que acontece? Uma pessoa que tá sempre de cara amarrada, ela afasta os outros. As pessoas não se aproximam dela. E, às vezes, as pessoas têm até medo de se aproximar. Então, o fato da pessoa ter a boca torta ou a cara amarrada ou tá sempre com cara de nojo, ela já afasta as outras pessoas. Então, já tá aí um traço pra ela se reciclar. O narcisismo, por exemplo, a pessoa que não sabe ouvir o outro, né? Todos nós temos um pouquinho de narcisismo, né, gente? Todos nós temos um pouco de egoísmo. Mas, se a gente quer ajudar, de fato, a gente tem que aprender a ouvir. Que, às vezes, se a gente tá ouvindo o outro, querendo levar pra ele uma informação pronta, né? Já achando que eu sei o que é melhor. Nesse ponto, a psicologia ajuda. A gente aprende, né, nós psicólogos, com o tempo, a ouvir realmente a necessidade do outro e não ouvir o que eu quero falar pra ele, né? E não ficar pensando no que eu tenho que falar pra ele porque ele precisa ouvir isso. Porque eu acho que eu sei o que é bom pra ele. Não sei o que é bom pra ele. Às vezes, a pessoa, ela escolheu uma vida sexual que é melhor pra ela. Ela escolheu uma vida, morar na montanha que é melhor pra ela. Ela quer morar num outro país. Ou ela quer usar aquela roupa que ela gosta ou quer pintar o cabelo de vermelho. Não importa. A pessoa tem que ser feliz dentro dela. Fazer o que ela ama. E quem somos nós, né, pra julgar ou dizer o que é melhor pro outro? Então, ser assistente, gente, é muito difícil. Porque exige uma série de qualificações íntimas nossas pra deixar ao outro a liberdade de escolha. Eu sou mãe, né? Tenho dois filhos e eu sei como foi difícil pra mim no começo, né, na adolescência dos meus filhos permitir que meus filhos fizessem as próprias escolhas. Sem eu ter que estar o tempo todo dizendo o que eles teriam que fazer ou não. E às vezes você fala assim, ah, mas o que tem a ver a personalidade com assistência? Eu tô ajudando. Não é bem assim, gente. Às vezes, vamos supor, se eu tenho uma postura autocrata, por exemplo, se você é super assistencial, super executivo, proativo, mas você é autocrata. Você é mandão, quer que as pessoas façam as coisas do seu jeito. Você vai acabar criando inimizades no ambiente de trabalho, dentro da família, com seu parceiro ou parceira. Então, essa autocracia, você pode eliminar da sua personalidade, tá? Tem outras dicas aqui que eu trago, por exemplo, além da autocracia, eu coloco aqui a autovitimização. Eu tinha fobia social na adolescência, né, passei por bullying, passei por momentos muito difíceis na minha vida e depois eu virei a rainha da autovitimização. Eu culpava todo mundo pelos meus problemas. Então, a reciclagem íntima, né, ela te ajuda a superar a autovitimização porque ninguém vai salvar você. Só existe a autocura e você vai se salvar, entendeu? É você que tem que se curar dos seus problemas, dos seus defeitos, até da falta de respeito. Até o fato de você passar por bullying, muitas vezes a gente não sabe se colocar no mundo e a gente permite que outras pessoas abusem da gente. Isso, pra mim, gente, tem sido um treino desde a adolescência. Hoje eu sou uma mulher muito mais autoconfiante, tô colocando essas informações no próximo livro que eu vou estar falando sobre a síndrome da boazinha, sobre a dificuldade de dizer não, sobre a falta de posicionamento e em como a sociedade nos faz ser assim também e as pessoas nos manipulam. Então, a gente precisa acabar com a autovitimização que nos fragiliza. A gente tem que, todos os dias, sabe, tem que ser forte e todos os dias você mostrar pra si mesmo que você é capaz de dar conta de viver e de superar as próprias dificuldades. E, por último, a última, eu acho também tão importante que é um hábito tão comum das pessoas, é a reclamação. É a gente ficar reclamando da vida, reclamando dos problemas, reclamando do parceiro, reclamando da mãe, do pai, das pessoas. Vamos parar de reclamar. Pra isso existe a terapia, tá? Eu sou psicóloga, pra isso que a gente, eu já fui, né, já fiz, antes de ser terapeuta, eu fiz a minha, né, fui terapeutizada, fiz a minha psicoterapia pra aprender onde estavam meus traumas, minhas dificuldades pessoais, meus traumas, pra me superar. Por quê? Pra parar de reclamar. Porque a gente reclama muito quando, às vezes, a gente tem muito e pode fazer muito pelo outro. A reclamação, ela cria uma aura de doença em volta da gente que ela torna a gente, assim, desagradável perante o outro, entendeu? É claro, gente, se eu tô com dor, eu vou reclamar e vou pedir ajuda, né? Claro, eu tenho autoestima, eu tenho amor próprio. A vida segue e a gente tem que aprender a se fortalecer todos os dias, né? Eu uso até hoje o manual, meu manual de auto-pesquisa, que são meus livros e o Conscienciograma, né, que é um livro que vocês têm a oportunidade de conhecer dentro dos cursos do IPC, que é o ECP1, principalmente, o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1, que eles trabalham direto com o Conscienciograma, que é um livro de testes, de auto-pesquisa. Então, tem muita informação na Conscienciologia que pode ajudar você a se conhecer melhor, a superar os seus travões, superar as suas dificuldades. Então, fica aí um convite para a leitura do meu livro, tá? A Consciência Centrada na Assistência, que vai estar saindo, né, a segunda edição dentro de pouco tempo. E, por favor, né, não percam seu tempo. Comecem hoje fazendo algo pelo próximo, porque seja mínima sua assistência. Se você puder doar um cobertor para quem está passando frio, se você puder dar uma aula esclarecedora para alguém, se você puder fazer a prática diária da Tenex, né, seja ela qual for, toda assistência válida. A gente está num planeta muito carente de assistência e a gente pode fazer muito pelo outro, sim. Doe o que você tem de melhor, que às vezes você pensa que é pouquinho, mas é muito. Às vezes um exemplo que você pode dar uma superação sua, uma habilidade no seu trabalho pode ajudar muita gente. Você cresce para os outros, você se torna uma pessoa muito mais agradável, você aprende a superar o seu orgulho, a sua validade, os seus preconceitos que todos nós temos, tá bom? Então, essa é a dica. O livro é para isso, o livro é para você aprender a se reciclar, conhecer você profundamente, né, fazer a metriz da sua personalidade, conhecer os seus travões para superar as suas dificuldades e assim, você modificando a si mesmo, você ajudar para que outras pessoas modifiquem seu micro-universo consciencial. Gostou deste vídeo? Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência, eu, você, o ego, o self, os vários corpos, além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase-morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!